E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de TFT pra vocês. Não esquece de deixar seu like, porque ajuda pra caramba. E lembrar pra vocês que as lives são na Twitch, twitch.tv Barzé Emerson. Live a partir da hora que começa até a hora que termina. Geralmente começa às 8 horas da manhã. Então, espero vocês. Like aí. Bom vídeo. Vambora. Começaram o dia bem. Ô, esse aqui é muito bom, esse táxi é muito bom. Pô, o TK ou a Elise, né, na real. Cara, aquela guitarrinha ali tá muito alta, velho. Tá achando do certo no geral? Tô gostando muito, velho. Tem muita coisa pra ser divertido. Essa mecânica de escolhida é muito boa. Não é algo que você consegue manipular pra pegar a peça que você quer lá na frente, mas pode acontecer. Saca? Isso tá bem legal. Tipo, a gente pode usar... Essas peças, assim, que são chosen, né, velho. Eu não vou pegar isso aqui agora, porque eu ainda não quero pegar um boneco desse. Uma das coisas ideais, eu acho que pra comer, se tu quer pegar um streak, isso aqui seria bom. Ou moonlight, né, alguma coisa moonlight também ia ser bom pra caramba. Mas eu tenho gostado de começar com o Forte, perco o primeiro stage todo. No segundo stage a gente volta com tudo, tá ligado? Embrace the night. Embrace the night. Eu sei que tá desbalanceado os status que os todos estão ganhando. Não, acho que não. Eu não gostei do que fizeram novamente. Primeira vez eu achei bem esquisito, eles mudaram todas as minhas classes. Mas é assim, pô. Não, 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 Gustavo. Imagina tu jogar... Sei lá, velho. Um ano inteiro... Jogando de... Ó, esse aqui é um start bom também, guys. Imagina tu jogar um stage inteiro, velho. Só com... Sei lá... Rebelde... Não existe isso não, pô. Não, a melhor coisa que o do TFT, né, pra saúde do game, é justamente isso, pô. É essa rotação, pô. É muito melhor esse set aqui do que o outro. Imagina aí a gente jogar um ano e meio só de Draven. Saca? Não rola, pô. Não é assim que funcionam as coisas, não? Não. Não, 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 Gustavo, não. É diferente, pô. Refugee Sunny é um jogo de carta. E isso aqui é um jogo de board, né? Um auto-chaise. Eu não sei. Eu não acharia legal se eles fizessem isso, tá ligado? Se eles colocassem... O... O game pra ser... O rotacionar demais, tá ligado? Não vale a pena, velho. Não vale a pena. Não te mandava troro, não vale. O que ia ter de abandono. E eu mesmo meteria o pé fácil. Isso aqui é bom. O que eu falei pra vocês. Pior que como eu não vou perder agora, eu vou botar ele. Posso pegar isso aqui. Ele tem meia chojinha, hein? O certo seria eu botar isso aqui pra pegar um stick, tá ligado? Mas, tá bom. Se eu achar uma... Esse cara aqui é muito bom pra esse stage. Se eu achar uma... Qualquer forte, né? Seja N... O que mais tem ali? N... Jinx... Qualquer um tá ótimo, tá ligado? Vai me adiantar muito o game. Que arena linda, não é? A primeira vez que eu vou comprar uma arena vai ser quando eu lançar esse set, velho. Ela, tipo... É muito bonito. Além disso... Aí não, jogo. Além dela ser, tipo, muito bonita. Tipo, você ganha os bonequinhos e fica feliz. Eu acho melhor. Eu acho legal essas interações que eles estão colocando, né? Hum... 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 Isso aqui realmente conta como um... Um... O ganho de mana pra ele, ó. Será que esse negócio ativa... A static? Não, né? Não sei, não. E aí, Hack? Bom dia! Bom dia, John Wick. Só ver, só ver. O certo era eu já ter achado um... Um boneco ali. Vou pegar a BF. Vou botar a Shojin nele. Chojin guinço e sedenta-se, tá? Ah, saquei, saquei. Ah, saquei, saquei. Conta a mana pra ele, mas no próprio Chojin. Justo. Faz sentido. Mas ainda assim, Chojin é excelente pra ele. Porque você consegue colocar ele pra... Hum... Pra rodar mais... Mais rápido, né? Tipo, botar mais turretinho. E aí, lancê do Bandia! Misericórdia, véi. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou botar esse aqui. Vou vender esse. Porque eu quero agora um Moonlight, se pá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tem Moonlight, ó. Não tem não. Tem uma Lissandra na real aqui. Não sei se eu quero botar... Tá, peraí. Tem quase um TK3, né? Eu não sei se eu quero fazer isso. Eu não sei se eu quero fazer isso. Eu acho que não vai vir, véi. Vou vender esse aqui logo. Até agora não veio. Esse game pra mim era Warlord e... Divino esse pá. Não sei. Vou esperar. Só não posso botar um Shojin nele. Porque eu não sei se eu vou ficar com... Com esse boneco, tá ligado? Vamos segurar. Eu não sei se eu vou fazer isso aqui. Eu não sei se eu vou fazer isso aqui, ó. De qualquer forma, eu já tenho item de defesa e ele bloqueia do mundo pra caramba. 4 do Elissa no começo do jogo é muito forte, véi. Ele vai pra Kalista com o do Elissa, certeza. Eu entro com 4 Brawler, né? O que eu posso fazer? Dá pra fazer Brawler no Moonlight? Esse pá. Eu já tenho os 3. Faço o Roll aqui. O problema é que eu tenho que rodar 3, tá ligado? Tipo, e esse cara de Brawler, é melhor roletar um... O pai é roletar o guerreiro lá em cima. Fiquei triste não ter vindo nenhuma... O meu nome dela. Nenhuma Jinx ou enfim, um boneco que... Caraca, eu dropei ouro pra caramba. Comprou meu e-book e eu comprei, Lancelus. Só pode, né? Cara, esse jogo é Brawler, véi. Será que os bonecos seguram esse stage? Acho que eu vou fazer isso. O espírito te dá o quê? Tá com speed, não. Não, acho que esse boneco não segura, não. Que merda. Não sei, acho que eu podia ter pego aquele Maokai. Pra rodar ele, tipo, enquanto segura, tá ligado? Os bonecos. Eu queria muito botar esse Shoujin, mas eu não sei em quem que eu colocaria, tá ligado? Então, tipo, eu ia perder um item, basicamente, porque... Lá na frente, em quem eu colocaria esse Shoujin? É porque eu já tenho o Guerreiro aqui, agora, de Flix. De Mon Light também. Não, 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 não. A aventura continua. Ah, peraí. Ah, peraí. Não entrou ela. Tá bom. Tinha que ter colocado o negócio. Acho que nem vale a pena botar Fortune mais, guys. Ali não, vou tirar isso aqui. Não vale, não vai valer nem um pouco. Howdy there. Nice. Ai, agora que eu vendei a ele, vale a pena. Tchau. Vale. Hum. Hum. Tchau. Uma Raven, né, velho. Esse bônus de Dusk aqui vai dar um pouquinho de AP pra todo mundo. E uma Raven 2. Hum. F Lose Streak. F nada de Lose Streak. Eu não peguei o buff de... Como é que chama? De... Ah, esse buff! Um buff de... De forte, né? Então, não adianta. Não vale a pena mais eu perder e nem esperar segurar esse TK e coisa aí. O que eu vou fazer agora é tentar rodar um pouco essa conta aqui. O que eu posso fazer? Vou encomar um pouco. Vou voltar pra isso aqui. O certo era eu achar um guerreiro desse aqui? Que aí o Aphelios ficava 3 ao menos, tá ligado? Vou rodar até os 30. Show de bala. Agora tem o Aphelios 3 que vai segurar um pouco pra gente. Vai! Olha... Ok... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Cara, eu não posso trocar nada, na real eu posso tirar um Brawler, né, eu tiraria esse cara aqui pra colocar isso aqui, mas ia faltar ainda um Fortnite e eu não quero perder mais. O ponto agora é que eu já tenho pouca vida, não vale a pena mais botar Fortnite, tá ligado? Ah, o que eu quero é a kill pra esperar dois rounds, opa pro sete. Esse jogo era muito Divine, sim, veio muito Divine, velho. Mas calma, se eu pegar um Nunu Brawler, na real o ideal é eu conseguir ir pro oito e roletar um Tier 5, tá ligado, de preferência o sete. Mas é algo que vai ser muito difícil de acontecer, então a Ashe vai segurar bastante com esse buff de Hunter, além do Aphelios 3, que não deve custar tanto ouro, né, eu não preciso nem dele 3 pra poder fazer ele 3, né, já que eu tenho o buff de Moonlight, então eu tenho muita resistência, não precisei colocar item nele, então eu tô aí só pelo valor da peça e tal. Mas esse você joga no PB é obrigatório falar o que acha do jogo, não, não. porque o Aphelios tá 3 por causa do... Cara, isso aqui é exatamente o que eu queria. Bom, mas então, é... Não, você não é obrigado a falar, não, o que você acha, mas é interessante, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não. O que é isso? Muito centelha, né? Uma guerreira aqui Comeu Acho que eu seguro esse stage inteiro com o Nunu Enquanto eu vou upando E depois a gente upa e troca o Nunu Por, sei lá, correr atrás de outro Brawler, tá ligado? Não de outro Brawler especificamente Mas, tipo, correr atrás de outro Chozen Mas, tipo, correr atrás de outro Chozen, né? A gente tá bem, não tá mal não Já temos até os 6 Brawlers, né? 4, 5, 6 E aí E aí E aí E aí E aí Também Os caras roletiam de um Jax 3 A comp dele é só o Jax, né, velho? Assim, é tipo, geral bufando o Jax sozinho. Entenderam? Você é o maior streamer TFC do Brasil, irmão? Não, não, longe disso. A Gunblade, não. A Gunblade pro Nunu não gostei, Lancelon. Talvez funcione pro Nunu 3, tá ligado? E aí, tipo, fazendo a Gunblade pra ele, você abre mão disso aqui, ó. É muita BF que você perde, né? Qual tá sendo a melhor comp desse set aí? Não sei. Acho que vou pegar um Static. O que eu quero aqui é, sei lá, de repente botar 3 dessa na Ashe, eu tenho que upar pro 8 daqui a pouco pra gente roletar a Ashe. E aí, tipo, na hora que eu upar, eu coloco outro Brawler, né, eu vou colocar, sei lá, o Malkai, o Havae, e eu vou vender o Nunu, pra liberar mais um Hunter, né? Você criou uma comunidade muito... Ah, Jacobinho, obrigado, mano. Esse tipo de coisa me deixa feliz, porque às vezes a gente pensa, tipo, pô, será que eu tô fazendo certo? E esse tipo de comentário me faz pensar que eu tô, né, a gente tá seguindo um caminho que é saudável, tá ligado? Então... Obrigado, Jacobinho, é muito trabalho. Tive que banir muita gente. Mas eu creio que é isso que eu quero, tá ligado? Menos pra cá é isso que a gente quer, é exatamente o que a gente quer, mano. É, então, a ideia é que, ô, Wellington, é entrar a WW, no 8, né, entra a WW e... Ah... Que ele já é Hunter, ele vai combar com a Ashe e com os Brawler, tá ligado? Misericórdia, esse Zed, véi. O problema é que eu perdi muito cedo, no começo do game, sem ter um AN, e esperando, tá ligado? Vai ter que banir muito mais, eu sei. Infelizmente, a gente vai ter que banir muita gente ainda, mas... É isso aí, véi. Depois das galinhas, a gente upa pro 8 e vai fazer um roll pra poder fechar essa Ashe. Ah, e ver o que a gente faz com os bonecos que a gente já tem, né? Misericórdia. ... To close, by, sei close. Foi muito close isso aqui Ele tava 8 com isso aqui E a Ashe nossa tá 1 ainda, né Tá, acho que já vou vender isso aqui logo A gente não perde pra essas galinhas Ah, eu vendo um chosen Dou um pre-level aqui, dou um roll Vai que a gente acha alguma coisa, não achamos nada Não sei se já testou, sim Sim, sim O 1 escolhido, guys, ele nada mais é do que um boneco normal Só que 2 e com alguns buffs, tá ligado Então, tipo, ah, dá pra fazer Dá, um boneco normal, igual qualquer outro Ele não é um boneco de outro mundo, tá ligado Tá, já tem mais um item de defesa aqui Agora vamos lá E gold vai sobrar E aí, corta A aventura continua Isso é a sua entrega Você é a chutar nesse Isso aqui é a perfeição, guys É a perfeição isso aqui, velho Achar uma Ashe Hunter, tá ligado Que aí eu só preciso botar mais um Hunter Que é o WW que já entra na comp, tá ligado Eu tenho que dar roll nele agora Tô querendo vender esse aqui A gente acha o WW aqui Misericórdia Aí, achei O ideal era ter um Lee Sin, tá ligado A última chapa e mais, Biden Eu tenho que tirar o Moonlight agora, né Se bem que eu não preciso tirar a Diana Olha a bala que essa Ashe tá dando, velho Acho que ela deu 2k e pouco ali no tiro Hunter faz o que? A cada 3 segundos Ah, é 3 segundos Os Hunters miram quem tem menos vida Só que com 5 você dá 250% de dano a mais, tá ligado Além disso aqui, ó Que é 3... Se o cara tiver muita vida, velho Vai tomar 8, 16, 240 mais 250 Vai tomar um dano aí Faz as contas aí pra vocês que são bons de matemática Ah, tá Vou tirar isso aqui Porque é o Lee Sin que entra no 9, tá ligado Preciso achar WW Acho que dá pra comprar no Nozinho Que ele já tá quase 3 também Show de bola Preciso achar um Ashe Misericórdia Se a Ashe dá uma bala lá naqueles cabos ali e resolve Bora Ashe Uma bala lutada dela dói, hein Aí, valeu, Gustavo É isso aí, ó Isso é porcentagem, né Sim, 490% a mais de dano Então, tipo, se ela vai dar É uma Ashe, né Que é um tier 3 Oh, perdão, tier 4 Eu achei o tesouro perdido O que procurava Tá Acho que vou botar um Armog no WW Vai ficar show Ou eu posso comprar o item de duel Cara, o Lee Sin duelista ia ser perfeito, velho Porque o Lee Sin já é duelista Ele ia dropar o item Ele dropando o item Jogava isso no WW E o pava um leve Botava o O guerreiro lá Na real, eu poderia até tirar o buff de Moonlight já Mas, tipo, esse buff de Moonlight Tá me fazendo Esse cara ficar com 3, tá ligado Ficar nível 3 Isso tá muito bom Eu podia usar a Nico aqui Mas eu não tô tão mal assim Que eu preciso colocar isso agora E eu quero muito mais Colocar isso aqui Tá ligado Cadê ele? Se eu achar uma Ashe Vale muito mais do que Moonlight faz o que? Quando você tem 3 Moonlight, né 3 Lunares Um dos 3, né O que tem item, no caso Se tiver os 2 nível 2 Mas um dos 3 Ele vai subir de nível No começo do combate Como o Aphelios é o que tem o item Os 3 estão nível 2 O Aphelios começa nível 3 Se todo mundo tiver 3 Eles ficam nível 4, tá ligado Assim, eles não são tão fortes Quanto um Ashe 3, por exemplo Um Ashe Mas ainda assim É uma peça muito forte, tá ligado Mas o ponto Oxi, cacete Esse aqui Esse aqui é melhor Vou botar esse aqui no lugar da Da Vai Porque eu ganho Eldorud E aí o certo era O Pa pro 9 Botar o Lee 5, tá ligado Que ele vai combar E vai buffar o WW Nice GG ainda não, galera Mas, pô Mal não tamo Misericórdia Botei Ashe pra frente Tem que matar esse cara rápido Misericórdia É o Lee 5 mais forte Não devorou um ali Tudo aqui eu quero, guys Tem isso Tem isso E tem isso E tem isso aqui Ah, não tem nenhum boneco Que eu vou querer, né Vou fechar logo essa Ashe Agora a guerreira vai machucar Para de me pingar, porcaria Vamos botar isso aqui nele Porque é o único que vai se beneficiar Desse item, tá ligado Bom, agora é só esperar Zê, o 7 ele é o que? Ele é Brawler Boys E só O que acontece? Quando ele tá com menos de 40% da vida Ele sai do board e começa a malhar Começa lá a fazer abdominal Aí ele volta full pistola Se ele conseguir recuperar a vida dele, né Zê, os Kindreds tá 1 ainda, é verdade E aí o que você faz? Ele sai, né Pra malhar E quando ele volta Ele volta full pistola Dando um dano verdadeiro Com um ataque speed Ele é roubado É, amanhã vai sair um vídeo meu Do 7 Um 7 que eu joguei contra O 7 do Lancelux Que destruiu o meu time Quase perdi por causa disso Misericórdia Roubado é esse aqui Ele vai brincar Não, não deu tempo dele brincar É, não deu tempo dele É, não deu tempo dele Agora eu posso pensar em comprar esses três aqui, tá ligado? Meu Deus, muita vida, então dá pra brincar. Tá ligado. É, deu bom hein? Quase perdem, diz isso, sim! Não vale mais a pena o Pa e o Pa e o Lee? Sim, 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 é o que eu estou pretendendo fazer então. Só tem que esperar, o problema é que aumentou o custo pra o Pa de Level. Então isso me quebra um pouco Nossa, o cara botou Ashe, coisa de assassino ali Misericórdia Pegou essa Ashe, liga Ah, tinha las... Galho, né? Ah, maneiro esse galho aí, maluco Tinha lascar pra esquerda, maluco Vambora Eee, top 2 garantido, guys Ih, não, pera Susto Top 3, top 3, Wurf Já tá mobão Pega esse aqui Eu ponho no Aphelios Ele vai começar ultando mais rápido Já que eu já tenho o item de mana dele Isso pode aumentar o dano dele Ou pode aumentar a cura De qualquer forma, vai ser mais útil Do que eu pegar qualquer outra coisa Acho que é o melhor item pra pegar no momento Tá ligado? Esse game aqui a gente não consegue pro 9, guys Porque a gente roletou a... Ah... Como é que chama? A gente roletou a coisa O que é que a espada do divino faz? Transforma em divino As little legends são mais apagadas? Não, pô, olha isso aqui Um gume não seria bom? Até seria Não ia ser ruim, né? Na real Mas não era o que eu quero, não O meu dano é baseado na vida Tá ligado? Misericórdia, velho Esse aqui contra Brawler é lindo, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, falta um Aphelios pra ele Só que tá comigo Na real tem Aphelios no coisa Mas eu tenho bastante Aphelios A Aphelios é melhor do que Aphelios 4, guys Além de eu ter muito buff pra ela, tá ligado? Aqui é tipo muito buff mesmo Só que ele tem uma peça a menos E os carries deles são carries de custo baixo, tá ligado? Uma das coisas que me deixou menos preocupado Agora não vale mais a pena segurar Aphelios Porque a Aphelios pegou Bom, agora vem o Lissin, né? Ok O ideal aqui pra gente, guys, é o Lissin Eu posso botar esse cara Por ele ser Brawler, né? Ele vai... Não é ruim É bom? Talvez Vou jogar esse cara pra cá Que aí tipo Ele vai sair pra malhar Ou ele vai pegar esse cara E vai jogar aqui no meio, tá ligado? É um campeão que tem muita vida Aí ó O que é o seu nome? Jonsera Agora é esperar um Lissin e colocar aqui Porque o Lissin vai me dar divino, tá ligado? Consegui buffar o guerreiro ali Tem Blitz nessa season? Não, não tem Tá bom, né? A gente teve dois sets com Blitz Crank Joguei ela pra trás Botei o Aphelios O Aphelios não O 7 aqui O 7 vai pegar E vai jogar a galera no meio lá Bora Bora, luta uma, guerreiro Uh! Base! Ash 3 Show de bola O Ashzinho é show, hein, guys Gostei Eu tentei fazer essa compi ontem à noite Eu consegui Ah...